Fala galera, quem é beleza, quem fala com a mamãe Como estamos aqui, de novo Gente, é... Espera aqui, dá um curtir de novo Cara, voltamos Camila, pera aí, porque o garoto dá o seu ponto Na floresta Camila, vem pra cá Senão não vai dar muito praia não, não vai ter que ter Vem pra cá Toma, cara, que eu fome Aqui, na tua frente Aqui, atrás Entendeu? Mentira, menina Não quero que eu venha pela mão Mas fica de pé Qualquer, se tu ficar aqui desativada Posso te matar porque não Gente, a gente come um pão aqui Fala, a gente precisa pegar madeira também Pra fazer nossa casinha Não, precisa Eu tô pegando minha coisa Ah não, já que você é muito pedona Eu vou ter que jogar no teu nível É do mesmo Então, não sai daqui Fica perto de mim Agora eu sei que eu vou ter que trabalhar com dois Que nem eu joguei com a Júlia Verdade Gente, eu vou aqui Não, não rouba a minha frase Isso não é bom Minha frase Minha frase Minha frase da Gráfica Por quê? Só o que pode? Gente Deixa pra lá Que eu não quero mais falar nada Eu só quero Gente, vocês podem se inscrever no vídeo Deixa o like Deixa o like Deixa o like Porque eu dou um tapa na camela de picareta A melhor Eu vou isso Bater Camela Sério isso Toma Fora Camela Eu mandei tu não sair de perto de mim Por que ele tá saindo? Eu vou sair de baixo Não, só ia estudar Eu só quero que Refinar Refinar Ó Certo Pra minha casa Eu não quero Eu sei Eu vou fazer uma casa Com ti Eu vou morar com ti Então Camela Não capina as árvores todas não Tá doida? Desculpa É porque eu preciso de madeira Pra não fazer Porca Eu preciso de pedra Oi Eu preciso de pedra Pega as pedra, Camila Pega as pedra Calma Não, pra que você tem uma cerca Vai logo Pega, pega, pega Pega uma pedra Desce, pega a pedra Deixa a câmera na minha olhada Eu acho melhor eu descer Não, eu descer Eu pego Eu chego melhor Boa, Camila Pega as leis Não precisa mais não, Camila Pode subir Ah não, pega esse carvão Carvão ajuda a gente A gente tem mais nele Sim, sim Vai Isso Ui, eu já tô Já tô Já tô Feito Falta A gente Capinar Essa da hora toda aqui É, a gente A gente tem que Capinar Aí tem que sair Isso é 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 Então a gente tem que Usar Melhor do que isso É Gente, eu tô esquecendo de falar com vocês Porque eu fico pensando Eu esqueço de falar, entendeu? Eu tenho que ter um esquinho Entendeu, gente? Então eu vou Olha a camisa Eu tô achando um lugar bem bonitinho Que eu vou ficar Pra gente Bora, quer pegar o meu avô Calma aí Eu tô indo aí pra trás de você, tá? Tô indo aí com vocês, gente Vou guardar mesmo Joga, Machado Joga, Machado Meu, vem me segue Me segue, me segue Segue, segue, segue Tô indo, calma Tô indo lá pra gente Cadê tu, calma? Ih Ah, tá Desculpa Eu perdo calma em toda hora Gente, eu tenho que pegar meus pontos também Calma aí, calma Um parkour Eita A minha também não é aqui Um parkour, menina Tá doida Faz isso, não E na calçóis Machado, porquinho Quero com ele Abaixo, Machado Toma Machado, você tá Não, a gente tá trabalhando A gente tá trabalhando aqui Não é aqui da animação O cogumelo É cogumelo É cogumelo Pega pra gente fazer sopinha Calma aí A gente tem que pegar Mila, você nem vai ficar Encarregado na comida Pega tudo que é de comida Tá E vê Isso daqui é de comida Eu tô te esperando Calma aí Esse troco Tá meio de comida Calma, tu tá lerdo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem pra mim logo Ele tá de comida Aterce Então onde vai? Meu Deus do céu Bota de dia Também A gente coloca Coloca Não, meu Deus do céu Não, Pabé Não bota de dia Não, não doa Vem pra cá Aqui não vale isso Vem pra cá, tem uma caverninha Eu já achei essa daí Faz tempo Vamos descer aqui, a gente vai ficar aqui esse dia, não é bom? Não Eita, peraí Puxa uma nova Pega cá Pega cá Pega o carro que eu mandei pra pegar Aqui tá Oito A gente pega mais depois Camila, não vai sem eu Eu vou deixar ele morrer Eu acho que eu achei A gente precisa de mais carbo É pra nenhum bicho pegar nós Eu sei que a gente tá enxergando a nenhum bicho Vem Camila, vem no lugar que tá aceso Vem logo Camila, não se atreva Se a bicha sem chiste Eu vou seguir os tochos Camila, sobe lá Sobe Não desce Não desce Mas não desce Volta Volta Porque lá tem lá Não, porque lá a gente não pode ir agora Porque lá tá não Vem logo Vem logo Não fica aí agora não Aí eu não consigo te proteger Já saí daí Acho que aí tá perigoso Tem cuíper aqui Cuíper não vai dar muita experiência agora Vai pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Então não, mas o tamanho de pão é Não pode ir pra saúde Não Dá uma pula aqui Não pula aqui Não pula aqui Não pula aqui Muito espera Não vem pra cá, não vem pra cá. Agora vem. Calma aí, calma aí, pra você não pintar seu cabelo. Consegui? Consegui. Não morre. Agora cuidado, porque é um riozinho de lado. Ó. Vamos dar um shift só, só um shift. Vamos dar um shift. Tem um lado aqui. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Vem, vem, vem. Quer mover isso? Não. Vai, sobe logo, calma. E já? Meu Deus. Vamos nos pés de caminho. Um homem tão. Vamos atingirar, atrás da sua bunda, né? Sua bunda aqui. Espera aí. Espera aí. Na festa. Nossa, que eu vou lá embaixo não lava, gente. Gente, é que está muito bom. Meu pão também, né? Não. Só um pouco de vidro. Eu quero me proteger mais, tá? Então se eu tô... Vem, coloca. Eu dou coário aqui. Não precisa subir, porque eu não vou colocar ficando embaixo. Fica lá embaixo. Não tem nada. E lá embaixo tá um pedido de dois que eu ganhava lá. Né? Se eu puder me ajudar, né? Pra mim. Da bloco. Da bloco. Da bloco. Vem cá. Da aqui. Aqui atrás. Da bloco. Aqui na frente. Da bloco. Da bloco. Da bloco. Da bloco. Tu veio porque tu não quis lá em cima. Eu fiz tudo lá em cima. Ah, eu já tinha pedo. Tivei 45. Calma, vamos ter que matar monstro. Eu já sei onde tem uma caverna. Calma, vim logo. Eu já tenho caverna aqui ainda. Já tem caverna. É logo. Não meia, você tá muito lindo agora. Deixa o começo aqui. Tu já achou uma caverna? Eu também acho que é assim. Já sei. Primeiro eu gostar que eu não gosto. Eu já acho que é assim. Calma, tu tá com que tu tem baú, mãe? Eu tenho. É. Tenho, sei lá. É. Eu tenho um anjo na cabeça. Vou segurar aí. Me almoço na cabeça. Aham. Eu não me almoço na cabeça. Não é aqui. Não é aqui. Não, não loco na cabeça. É aqui no chão. Eu não sei. Eu vou ter uma caverna. É aqui no chão. Obrigado.